A Leila tem 60 anos e descobriu uma nova paixão no ano passado. E como acontece com cada vez mais idosos hoje em dia, a tradicional bengala ficou no passado. Foi com um bastão de trilha que a Leila fez recentemente o caminho de Fora Coralina, um trajeto que passa por cidades históricas de Goiás, totalizando cerca de 300 quilômetros. Isso mesmo! Foram 300 quilômetros percorridos em 13 dias. Eu sempre gostei de caminhar, sempre gostei de mato, mas assim, para visitar o mato, acho que não moraria no mato, mas para visitar, passar um dia, dois dias caminhando é muito bom. A Leila gosta tanto de caminhar que ela prefere sair de casa a pé, andar alguns quilômetros, até pegar um transporte público, em vez de usar o próprio carro. A aposentada aproveita que conquistou o direito à gratuidade. E saber que não precisa pagar vai até favorecer aquela caminha mais, que ela ande mais, porque a tendência das pessoas idosas é ficar muito em casa. Quando, na verdade, elas têm que se locomover para poder viver, senão o corpo vai esquecendo que ele se movimenta. Para quem tem mais de 60 anos, adora viajar, como a Leila, e tem renda de até dois salários mínimos, pode usar o transporte rodoviário de graça em viagens interestaduais. O Estatuto da Pessoa Idosa garante duas vagas por viagem sem pagar nada e nos assentos restantes, pagando a passagem pela metade. E esse direito foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em um recurso especial, os ministros da primeira turma decidiram que as taxas de pedágio e de utilização de terminais rodoviários estão incluídas na gratuidade das vagas asseguradas aos idosos nos ônibus interestaduais. Assim, esse público pode adquirir a passagem de graça sem pagar taxas adicionais. Eu acho que todos os direitos devem ser resguardados, principalmente do idoso que é tão esquecido na nossa sociedade. Eu já vou porque meu motorista por aplicativo está me esperando, viu? Então tá bom, tchau. Tá certo, eu vou caminhar. Tchau. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Fica à vontade. Seja bem-vinda. Andando como passageira com o José Antônio Marques, eu conheci um pouco da história dele. Com 62 anos, ele luta na justiça para se aposentar. Enquanto isso, trabalha como professor de judô e complementa a renda como motorista de aplicativo. Ele sabe que está longe de pendurar a faixa e curtir o tão merecido descanso. E me conta, quando o senhor estiver mais velho ali, já anos 80, 15 anos, 30 anos, não conseguir mais cuidar do seu dinheiro, como o senhor cuida hoje? O senhor tem alguém de confiança? Ah, tenho. A pessoa que é uma minha esposa agora, recente, tem também minhas filhas. Eu acho que isso aí não vai faltar. Obrigada para a gente conhecer. Não, obrigado a você, tá? Obrigada pela conversa. Tá bom. Tá bom. Vou ficando por aqui, tá bom? Tá bom. Até logo. Até a próxima. Tchau. Tchau. A minha pergunta para o José tem uma justificativa. Muitos idosos ficam vulneráveis e dependentes de outras pessoas, principalmente de familiares. E a questão financeira é um assunto delicado. Para proteger o dinheiro de idosos e evitar o superendividamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que bancos podem restringir empréstimos consignados para pessoas cuja idade, somada com o prazo do contrato, ultrapasse 80 anos. Outra situação de pressão financeira é quando os idosos continuam trabalhando para manter a família. Dados de 2021 da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostram que 52% dos brasileiros com 60 anos ou mais são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Ainda segundo a pesquisa, 71% dos aposentados que permanecem no mercado de trabalho buscam complementar a renda. Aos 72 anos de idade, dona Rosilda ainda depende do brechó que mantém há quase quatro décadas. A gente sempre ajuda os filhos, ajuda o neto, meio que não depende disso aqui, mas a gente ajuda, né? E a tendência é isso ficar cada vez mais comum. De acordo com dados do último censo do IBGE, entre 2000 e 2023, o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais no Brasil dobrou, passando de cerca de 15 milhões para 33 milhões de habitantes. Para o advogado Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em um cenário de envelhecimento populacional, ganha maior importância o papel do Poder Judiciário no fortalecimento da cidadania dos idosos. Como exemplo, ele destacou a resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê prioridade para os julgamentos envolvendo idosos. É um instrumento que traz consonância a uma sociedade que envelhece. É fundamental não só um olhar mais ágil, mas também um olhar que respeite, por exemplo, as regras de acessibilidade nos fóruns, nos tribunais, os atos periciais, que sejam respeitadas as especificidades que o público de pessoas idosas, em muitos casos, demanda. Legenda Adriana Zanotto